Ancioso para o jogo contra o Atlético Paranaense, o Vitor Mendes, zagueiro, camisa 4 do Flusão, está empolgado com a crescente do time. E eu digo crescente porque a gente subiu na tabela e nas últimas partidas, vitórias seguidas, estamos com 31 pontos e há quem diga que sim, ainda é possível buscar o título do Flamengo, que está a 14 pontos. Só que não dá para esconder de ninguém que hoje tem fechamento de janela, vamos pegar o furacão agora, depois o peixe na Vila Belmiro, temos o Ceará e aí na sequência pai, é hora de decidir, ou vamos para a Europa ou ficamos no Fluminense. E pode ser que aconteça que chegue mais ofertas até esse dia e na sequência também tem o início das eliminatórias para a Copa de 2026, logo de cara encarando a Argentina e eu acho que o Garra vai jogar hoje. Então salve, salve rapaziada, Geração Gamer de volta, mais um episódio do Garra, o nosso paredão e se você está curtindo já sabe sempre, chega metralhando o botão do like, se inscreve aqui embaixo se você é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e no Geração Gamer 2, que é o nosso canal de futebol mobile. Vamos tentar seguir na sequência de vitórias para ver onde dá para chegar e se realmente ele vai ou não ficar no Fluminense. Vamos chegando hein rapaziada, olha só, 30 minutos de partida, tem o John Arias ali trabalhando essa jogada com o Jorge, ele puxa a bola na área e o Cano, parece que era o Cano véi, testa rente a trave. E é o furacão quem desce agora com o Coelho, o Tomás Coelho, tem marcação ali, tem jogadores na área, um deles é o William Bigode, ex-jogador do Fluminense e daquela polêmica lá do investimento. Bola vem, alçada na área, tirou defesa, vai Guga, recua essa o Garra, risca ela lá na frente, vamos ver se a gente cria mais oportunidades aí no segundo tempo. O time não está criando, mas pelo menos cavaram uma falta ali, pode ser que o Garra seja o cobrador, não é tão distante, ah não é né véi, um pouquinho mais para trás seria a gente. Vamos ver de perto quem é que bate, Michel Araújo na barreira. E dessa vez a gente consegue chegar aí no segundo tempo com bola rolando e não parada, olha o chute na sobra, vamos, 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 o John Kennedy, chuta em cima da defesa, ele entrou no lugar do Cano. A partida está acabando aí, 44 no segundo tempo, tem escanteio, o Garra se manda para o ataque, é o capitão aí do Flusão, vamos ver se essa bola vem na área, eles não esperam a gente chegar véi, toda vez é isso. Pede essa, só rola, vamos lá, aí o Garra, tabelou, passou, bola para chutar, chuta em cima da defesa do Furacão, tinha endereço moleque, e era a perna ruim né, ele é canhoto, chutou com a direita, mas a tabela ali foi maneira ó. E ele é gigantão véi, ele chega na frente mesmo, só que aí o que complica é isso né, a gente pede para ficar lá no ataque, os caras recuam, a gente é automático. Poderemos estar lá na área para tentar uma cabeçada, ele tem quase 2 metros de altura, sobra ainda, olha o Ganso, para o Garra, na direita, solta, a pedrada com a direita mesmo. Mais uma sobrando, pede essa, agora na boa aí, caiu, falta, falta, falta de novo, duas véi, ele não vai dar nenhuma e vai encerrar a partida, saíram errado. Que isso mano, olha aí, erramos o passe mano, não acredito véi. Ah cara, não acredito mano, fim de papo, a gente tinha a chance do 1x0, e o clima ainda pegou no finalzinho. E a Vila Belmiro hein rapaziada, bora jogar aqui no palco onde o Pelé, o maior de todos, desfrutou aí com a número 10, o Garra tá aqui com a número 1, defendendo o Fluminense. Santos na Vila sempre é perigoso, e aí com o nosso camisa 4, o Vitor Mendes dando essa bola de, ah véi, quase faz contra. Vem, vem de novo ó, peixe metralhando, jogando em casa, sempre é no veneno, defesa risca ali, dava para chutar para outro lado né Jorge. Deu escanteio de graça, o Ivone tá preparado, torcida do Santos tá empurrando o time nesse início de partida. E olha a bola ali, caraca moleque, mais jogada é o Renier, tá, posse de bola ali para o Peixe. Marcação do Jorge também só olha de longe, não passamos do meio campo até agora, olha o chute, bateu ali no próprio jogador do Santos hein. Eu acho que essa bola ia lá no canto, segue ainda firme e forte, Renier, vai penteando a bola, encarando o Jorge, olhando para a área, opção do Lucas Braga. A gente estava bem posicionado, Renier, aí ele invade a área, aí é no perigo, tocou para o Ivone, bateu no canto, espalma Gabigarra. Boa meu paredão, Marcos Leonardo, meteu ela na muvuca, bola sobrando, meu filho. Ô, Mendes, bola ia para fora, ele foi lá, meteu o pezão e deu um escanteio 0800 para o Santos, 41 minutos. Outra bola viajando na nossa área, Zanocelo tentou com o Doide, vai voltando o Renier, eles tocam, eles encontram espaço. Dereck, olha só o Lucas Pires, Luga não marcou né, velho. Lucas está com ela, meteu na área, Gabigarra segura e agarra. Segurando 0x0, o time está conquistando o pontinho, mas vai deixando de longe a chance de título né. Parece que a gente, opa, encaixa a garra. Parece que vamos brigar realmente, é só por uma vaga na próxima Libertadores. Aí o Marcos Leonardo de olho no artilheiro do Peixe, defesa sensacional do garra. E o 18 é o Soteudo, meteu a bomba, o garra de mão trocada, vai, espalma, sensacional, meu paredão. Releitos o melhor em campo, é mais um jogo sem vencer, mas também não perdemos. E o Santos lá é duelo direto por uma vaga no G6. Temos agora o anúncio do melhor do mundo, olha que surpresa, bola de ouro, o Galeno. Maluco é brasileiro, para quem não está ligado, e joga no Porto. E o cara do Ajax ali, ó, o sei lá do que, Berchuin, foi em segundo lugar. E o David Turbun, do Celtic, ficou em terceiro. Realmente, mano, está tudo diferente no mundo da bola. Vamos lá então, hein, ó. Só tem jogo agora contra o Vozão antes do fechamento da janela. Vamos ver o que dá. E bola já está rolando aqui no Maraca contra o Vozão. E ficou sozinho, mas não parou no paredão. Que defesa do Garra ali, a queima roupa, para segurar o 0x0. E bola vem recuada, ele já manda para frente. Aí o Pedro Lucas tocou, olha o chute, tentando surpreender o Garra. E foi na bola que a gente ripou para frente, depois de uma defesaça. Olha só como a bola chegou, vai. Já mandaram chuveirinho, o Manuel passou batido. E esse chute, esse chute do Janderson. A enfiada de bola para o Kelvin, encarou o Manuel, passou, rolou, bateu para fora. Ceará de novo. Aí o Barcelos, Danilo Barcelos com o Caio Rafael. Já é o segundo tempo e segue o Vozão na pressão. David Souza, levantamento ali, passou, tirou bem o Manuel. Sequência com o Janderson, hein. É a chegada do Vozão, a gente está muito cansado. Está na cara que o Fluminense está com o elenco cansado. Por isso a gente caiu de rendimento no episódio de hoje. Só o Garra que está seguindo firme e forte, pegando tudo. E cara, vai sair na cara do gol, pai. Capricha ali, bateu no canto. André Luiz defende. Vai acabar o jogo, mais uma partida que o Garra segura e não deixa passar nada. Bola com o paredão, só manda. O ataque realmente cansou, véi. O time está exalto na sequência de jogos. Para variar, a Gabi Garra é eleito o melhor em campo, nota 7. E olha só, véi. Mantivemos a sétima posição. Está tudo embolado ainda, mas o quinto colocado ali já abriu 4 pontos, que é o furacão. A gente só tem a 1 do Botafogo. E agora, hein, véi. Ó, fechamento. Último dia da janela, oferta do Leeds United. Vamos ver onde os caras estão no campeonato. E olha só, para quem ainda não viu o elenco deles. Jogam só com o atacante. Acredito, vai, que a gente vai sofrer demais. Um atacante, normalmente, o time não faz. A gente joga com o 3 no Fluminense e tem jogos que não marcamos. O goleiro aqui, ó, é o Mesler. Ele tem 24 anos de idade, uma idade parecida com a do Garra, um pouco mais velho. 1,96m, o Garra tem 1,95m. Porém, a gente está com 83 de over, né, pai? E no banco de reservas tem um cara que está fora ali, ó. Fora do banco, 69. E o goleiro reserva tem 76. A gente tinha vaga de titular absoluto nesse time. Porém, véi, eles só jogam com um atacante. E o brasileiro Rodrigo ali não é o do Real Madrid, ele é banco desse time. Vamos ver em qual posição está o Leeds e o United. Caraca, só começou agora, né, mano? São dois jogos apenas da Premier League. O Leeds tem um empate e uma vitória. Não está mal, mas, caras, acredito que não é a nossa hora ainda. Sei que muita gente está pedindo, mas estamos nas quartas de final da Liberta. A gente tem que arriscar tentar o título. Pode ser que a gente seja eliminado agora, mas se estamos lá, a gente tem que buscar e terminar essa segunda temporada inteira com a camisa do Fluminense, né? Duas temporadas no Fluminense. Recusamos a oferta, então, e vai começar as eliminatórias para a Copa de 2026. Vamos, vamos, vamos! Obrigado, deuses do futebol! Obrigado, deuses do futebol! Mano, olha lá! A garra vai começar a partida finalmente, mano! Mano, a nossa estreia na Seleção Brasileira já é logo de cara contra a poderosa Argentina. Foram anos e anos dedicados e eu acredito que a gente só conseguiu essa vaga porque jogamos as três últimas partidas hoje com o melhor em campo. O garra foi eleito o melhor nas três, cara! E olha só, nas duas, aliás, três não. Teve uma que não foi. Vamos lá, velho! Vamos que vamos! Finalmente essa chance de jogar pela Seleção! Olha, dá uma conferida como está forte o elenco, moleque! Está muito forte! E um detalhe, a gente só conseguiu essa vaga porque é isso mesmo, ó! Está ali o Alisson no banco. Aquele tal de Adriano, apelão de noventa e tantos, desapareceu. Pode ser que dê bom, hein? E o Ronaldinho Gaúcho ainda está aqui, ó! Com vinte e nove anos de idade, ele está no banco porque, quem sabe, está ligado. A gente fez um experimento e deu uma treta danada. E, ó, o Adriano, o cara que estava noventa e três, ele é ponta direita e está com setenta e três. Parece que corrigiram, finalmente! Olha aí o garra com o uniforme branco do Brasil, mano! Ah, que maneiro! A Argentina é atual campeã da Copa, venceu em 2022, vocês estão ligados? E agora o Gabi Garra vem com o time para finalmente estrear e diante do Maraca, né, velho? Que maneiro! A gente já tem a experiência de jogar por aqui com a camisa do Fluminense. Agora é com a da Celesta! Está aparecendo o Garra cantando o hino nacional! É isso aí, meu goleirão! Brilhai por nós, cara! Pega tudo, pelo amor de Deus! A gente tem que fazer um partidaço para seguir tendo chances aqui com a camisa do Brasil. Bola vai rolar, o Garra está com a número um e o Juizão já autorizou, rapaziada! Vamos contra o Messi, hein? De olho no ET! Já vem a Argentina chegando com o Fonte! Bola na área, o Messi estava preparado, o camisa 10 ali também estava. É, mano, o Macalester tirou a 10 do Messi e deu a número 9 para ele. Aí o Quinteiros já faz uma finta, mano, deixa girar não, velho! Olha só, cavou uma falta frontal, o Messi vai querer bater ela direto. Aí, mano, passou da barreira aquele esquema, né? Não tem o que fazer. Bola é muito curta. Vem o Messi e explode na barreira e quase nos pega no contrapé. Vai o Messi novamente. Aqui a Copa do Mundo vai ser novamente no Catar, né? Parece que deu B.O. lá nas três. Vamos tirar, vai, Brasa! É no México, Canadá e Estados Unidos, né? A próxima Copa. Porém, aqui está no Canadá mesmo. Está no Catar, aliás. E vem o Álvares. Cara, foca, foca o Garra. Não deixa, vem pancada! O nosso Paredão defende! A primeira boa bola, a primeira grande defesa. Gabi, 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 Garra! Para dar confiança e mostrar confiança para o time e, principalmente, para o treinador que está de olho na nossa atuação. E olha como ele vibra, velho. É, mano, é especial. Imagina você for jogador profissional e tu jogar pela seleção pela primeira vez, logo de cara, contra a Argentina, valendo muito. É a eliminatória para a Copa. Vem o Messi. E, ó, bola na área tirou bem a zaga. A Argentina, aparentemente, está muito mais pronta que o Brasil, né? Apesar do título lá, o Brasil não ganhou nada. Era para os caras terem criado vergonha e virem mais focado. Mas só está tomando pressão! Pegamos! Pegamos de novo, moleque! De novo! E que bola! Essa foi muito mais difícil que a outra. Mais uma jogada, mais uma penteadinha ali, ó. Olha o chute. Gabi, Garra, tu está... Tu está como, cara? Tu está de outro planeta. Olha o Messi ali nas costas, só reclamando do time. Lá vem o Messi de novo, hein, rapaziada? Bola fechadinha. Não deu, cara. Eu tentei sair de soco, mas ele não quis dar o soco. Por enquanto, estamos agarrando muito bem essas chances aí na seleça. Mas a Argentina mete pressão de novo. Enzo Fernandes para o Ramírez. Aí o Fonti. Juan Fonti. Vai encarar? Encara não. Toca no Enzo. Ramírez. Bola para o Messi. Fechou Gabi, Garra, antes do Álvares. Segundo tempo já rolando, rapaziada. Bola recuada aqui para o Garra. Olha quem está pressionando. É o Messi. E aí a gente bate com a perna ruim. Muito bem, obrigado. Mais uma saída aqui, ó. Vem o Messi de novo. Toma lançamento. Só qualidade. Seja na perna esquerda, seja na direita. Só que o Brasil não consegue passar, ó. Os caras estão sendo pressionados. Mais uma bola com o Gabi, Garra. Mais uma que a gente abre. E bola enfiada para o Ramírez. Bateu! O que é isso, rapaziada? Essa tem que mostrar replay mais do que nunca. Gabi, 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 Garra. Ele cresce, ele se agiganta. Ele vira um gigante para defender essa bola. Demais, hein, paredão. Demais, cara. E, ó, o Brasil vai sair na cara do gol. É para fazer, é para fazer. Capricha, bate lá dentro. É gol do Brasil. É gol de Matheus Cunha. O Braza não jogou nada. Mas aí resolveu jogar agora. Nessa bola de extrema categoria do Vini, que está com a 10. Ele toca, Matheus Cunha abre o placar. Depois a gente pega simplesmente tudo dos irmãos. Grandes defesas. O Brasil sai na frente, molecada. Caiu o barco. Esse aqui é o barco. Vem botando todo mundo no barco. Vem enfileirando a galera. Mas o Brasil tira bem. Vai segurando a pressão. Loyola. Esse aí toca para o McAllister. Estão com medinho, hein. O Loyola não tem muita qualidade. Ele prefere tocar de lado. É tudo que a gente quer, né. O tempo passa rápido. Voltou para o McAllister. Esse é bom de bola. É o camisa 10 hoje. Vai dominando, tocando para o Quinteiros. Vamos, rapaziada. Acaba, Juizão. Vamos, vamos. Fecha aí. Fecha. Isso. Vai deixando eles tocarem ali. Só não deixa passar da nossa retranca. Boa. De novo, mano. Aí sim, Braza. A partida está acabando. O Brasil vai tocando na fogueira. Que bola perigosa, hein. Já rifa, velho. Já bate para frente, pai. Já manda para frente. Isso. Bica para o lado. O fim de papo. Que estreia. Melhor impossível, cara. Demorou demais para a gente ter essa chance. Mas agarramos ela com muita vontade. O Garra simplesmente pegou tudo. Tudo. Mudou. E a gente vence a Argentina na estreia das eliminatórias. Cara, tínhamos que ser coroados, né, velho. Nota 7,5 para o Garra. Assim como o Matheus Cunha, os dois craques da partida. A gente merecia demais, cara. Que partida fizemos, mano. E olha como está a classificatória aí para a Copa de 2026. 7,5 logo na primeira partida. Agora tem o Uruguai. Será que vamos ter a chance? Vamos, mano. A gente agarrou. A gente pegou muito, mano. Mais do que merecido. Tamo junto sempre, rapaziada. Até o próximo vídeo com muito mais emoção. Emoção de verdade. É nóis.